Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou fazer um ranking julgando os personagens da série Vandinha. E eu já peço pra vocês não me tacar hate. É só uma brincadeira. Eu só tô julgando, assim, sem critérios muito profundos, tá, gente? Pelo amor de Deus! Agora eu vou apresentar as categorias pra vocês. A primeira categoria é sensacional, que vai ser aquele personagem maravilhoso, fenomenal, entregou tudo, perfeito, amo, 10 de 10. A segunda categoria vai ser entregou, mas faltou alguma coisa, que é aquele personagem que podia ter, sabe, sido perfeito, mas não foi? Pois é. Agora a gente tem de amarelo nem cheira nem fede, autoexplicativo. A gente tem de laranja, queria ter visto mais, que é aquele personagem que, poxa, mano, sabe? Queria ter visto mais? E também a gente tem o péssimo, que é aquele personagem que é uma bosta, uma desgraça, odiei, enfim, arrombado, filha da puta. As cores aqui, gente, eu escolhi baseado, sei lá, que na minha cabeça, vermelho é coisa ruim e verde é coisa boa. E aí pra diferenciar, roxo, porque roxo é uma cor muito bonita. Enfim, vamos começar. Eu quero começar com o Xavier, porque o Xavier, ele é um personagem, ele é um personagem que quando ele aparece, ele salva a Vandinha. Então, assim, eu já fico apaixonada. Só que aí ele vai se mostrando muito melancólico, tem aquela cena que ele pede pra Bianca enfeitiçar. Ele, de novo, pra ele parar de pensar na Vandinha, eu achei aquilo muito falta de respeito. Também tem a questão que, tipo assim, ele ficou duvidando da Vandinha, quando a Vandinha contou pra ele que achava que o monstro era humano. Porque na hora que ela mostrou pra ele, não tinha mais as pegadas, porque a chuva tinha apagado, não sei se vocês lembram. E aí eu fiquei muito decepcionada com ele, porque ao mesmo tempo que ele era um cara, assim, carinhoso e emotivo e tal, ele ia se mostrando muito bundão, sabe? E eu queria que ele não tivesse, que ele tivesse, sabe? Sei lá. Que ele tivesse entregado alguma coisa diferente e tal. Mas ele é um personagem muito bom. Sério, eu sou muito apaixonada por esse cara. Eu namoraria ele fácil, só que eu acho que ele não é sensacional, entendeu? Não é sensacional. Agora a psicóloga. A psicóloga, sinceramente, nem cheira, nem fede, sem graça, enfim. O irmão da Vandinha, que eu queria ter visto mais. Gente, eu queria tanto que esse menino estivesse naquela escola. Imagina alguém se metendo com ele e a Vandinha... Entendeu? Eu acho que isso vai acontecer na segunda temporada. Eu tô assim, ó. Eu quero ver mais desse menino, eu quero conhecer esse menino, eu quero saber mais sobre os sentimentos dele. Ele parece ser muito emotivo, a Vandinha é muito fria. Eu acho que eles têm uma dinâmica legal, eu queria ter visto mais dele. Tá. A professora. Gente, a professora é uma descarada, falsa do caralho. Eu não tava suspeitando que ela era a antagonista. Eu não tava suspeitando que ela era a vilã da série. Mas eu também achei ela muito chata, véi. Muito forçada, toda hora querendo entrosar com a Vandinha. Enfim, não gostei dela, achei ela péssima. Toda hora, mano. Toda hora querendo entrosar com a Vandinha. Gente, a cena que ela chega no quarto delas pra se apresentar com aquela bota cheia de lama. Mano, pelo amor de Deus, como é que você entra com a bota cheia de lama no quarto da pessoa? Ali eu já peguei rãs com ela. E foi literalmente a primeira cena dela. A Vandinha do passado é sensacional. Gente, loira. Vandinha loira. Vandinha anjo da guarda. Que ressuscitou a nossa Vandinha. Eu sou apaixonada por essa menina. E, de alguma forma, ela entrou dentro do corpo da Vandinha, né? Então, assim, talvez isso também pode ser explorado na segunda temporada. Sei lá, uma coisa assim, meio a hospedeira, não sei. Não sei, gente. Tô viajando, tá? Só tô viajando. A mãozinha é sensacional. Eu sou apaixonada pela mãozinha. A mãozinha tem meu coração. A mãozinha é maravilhosa. Ou maravilhoso. Eu não sei qual é o gênero da mãozinha. Eu acho que a mãozinha é mãozinha. E? Mãozinha. Porque não tem gênero. Porque é a mão de um homem, né? É a mão de um homem. Mas, a gente chama a mãozinha. Ou a gente chama o mãozinha. O mãozinha. É, não sei. Eu sei que a mãozinha faz tudo que a Vandinha pede. Entendeu? A mãozinha tem personalidade. A mãozinha fez amizade com a Ened, a amiga de quarto da Vandinha. E entrega tudo. Entrega. Entrega. E outra. A mãozinha ainda entregou aquele momento triste. Que foi o momento mais triste pra mim da série. Que foi aquele momento de tentar ressuscitar a mãozinha. Que eu fiquei, porra. Eu fiquei com o coração na mão naquele momento. Então, assim, literalmente, eu sou apaixonada pela mãozinha. Sensacional. Sem dúvida. A Bianca, gente. A Bianca. Entregou, mas faltou alguma coisa. Sabe por quê? Eu amei a dinâmica dela com a Vandinha. Porque elas pareciam que estavam em guerra o tempo inteiro. Só que sem motivo nenhum. Porque a Vandinha não estava afim do Xavier. E a Bianca estava com ciúme do Xavier. Só que a Vandinha não tinha nada pra fazer. E ficou lá, tretando com a menina, né? Então, assim, eu achei muito legal. E também achei que no final, aquela cena dela ajudando a Vandinha a matar aquele cara lá. Que foi ressuscitado. Gente, o que é isso? Essa série só tem gente ressuscitando. Todo mundo ressuscitou. Aquele monstro lá, que eu esqueci o nome dele. Aquele cara lá da cidade que queria destruir o colégio. Aquela cena foi muito icônica. Porque a Bianca é uma pessoa legal. Ela é uma pessoa de coração bom. Só que ela se sentiu ameaçada pela Vandinha, né? Então, assim, dá pra entender. A Vandinha é muito ameaçadora. Esse arrombado aqui é péssimo. Entendeu? Morreu no primeiro episódio. Odiei esse cara. Ele simplesmente viu aquele retrato no livro. E ele já tirou conclusão. Achando que a Vandinha ia destruir a escola. Ele nem conheceu a Vandinha. Nem viu que a Vandinha, no fundo, no fundo, a Vandinha é uma pessoa boa. Ela só aparenta ser uma pessoa ruim ou, enfim, insensível e etc. Mas, no fundo, no fundo. E aí, esse cara foi lá e tentou matar ela. Imagina se ele tivesse matado ela ali, mano. Imagina se esse arrombado tivesse matado ela ali. Caralho, mano, que ódio desse cara. Esse menino aqui, ele é o par romântico da Inet, né? Amiga de quarto da Vandinha. Eu acho que ele nem cheira nem fede. Porque, assim, ele é um cara legal. É. Só que eu não queria ter visto mais dele. Por isso que ele não pode ficar nessa categoria. Entregou, mas faltou alguma coisa. Não. Eu acho que ele nem cheira nem fede. Ele foi lá e marcou o encontro com a menina. E conseguiu se empetrificar. Aquilo lá foi coisa de gente que, pelo amor de Deus, o cara literalmente nasceu com a medusa na cabeça. E aí, dá um vacilo desse? Tava nervoso? Pois é, não sei. Esse velho aqui é um arrombado. É péssimo. Odiei. Eu não sei porque que é essa filha de uma puta que ressuscitou ele. Entendeu? Idiota. Na primeira oportunidade que ele teve, ele matou a Vandinha. Odiei esse cara com todas as minhas puças. O policial também é péssimo. Porque ele não conseguia descobrir quem era o monstro. Ou pior, ele sabia quem era o monstro. E ficava acobertando. Porque ele é um policial corrupto. Entendeu? Ele é corrupto. A Inet. A colega de quarto da Vandinha. Eu tenho um react dessa série no meu canal. Se você viu meu react, você vai ver que eu sou completamente apaixonada por essa menina. Eu sou completamente apaixonada por ela. Ela é uma menina muito legal. Ela tem os sentimentos muito puro. Ela desperta na Vandinha sentimentos que a Vandinha nem sabia que podia sentir. Ela se transformou no final. Ajudou a lutar contra o monstro. Entendeu? Maravilhosa. Sou apaixonada. Sensacional. A diretora de Games of Thrones. Eu acho que ela nem cheira nem fede. Sabe por quê? Ela ficou enchendo o saco da Vandinha o tempo inteiro. Ela ficou enchendo o saco da Vandinha. Ficou enchendo o saco da Vandinha. Entendeu? No início ficou parecendo que ela tinha alguma coisa envolvida. Ela foi lá e ainda acobertou a morte do menino aqui pra Vandinha ficar com cara de idiota. Na verdade essa diretora é péssima. Sabe por quê? Porque ela demorou tanto pra sacar as coisas, pra ir lá e se transformar, pra acreditar na Vandinha. Ela ficou tão cega, ela ficou tão cega querendo ser uma diretora exemplar que ela nem percebeu tudo que tava acontecendo ao redor dela. Então com certeza ela é péssima, tá? Mudei de ideia. A mãe da Vandinha. A mãe da Vandinha. Entregou, mas faltou alguma coisa. Eu queria ter visto mais dessa mulher. Eu queria ter entendido melhor a relação dela com a Vandinha. Por que a Vandinha fica toda hora dizendo que não queria ser igual a família dela? Igual a mãe dela? Não sei, eu queria que isso mostrasse mais na série. Mas ela como mãe é maravilhosa, carinhosa, é perfeita, entendeu? Eu amei essa personagem, só que eu queria ter visto mais dela. O pai da Vandinha também. O pai da Vandinha é maravilhoso. Sério, tipo... Não, os pais da Vandinha são lindos juntos, sério, tipo... Eles toda vez que eles se encontram, eles estão mega apaixonados, eles se respeitam, eles têm uma vibe muito massa, eles têm uma química muito massa. Só que eu também queria ter visto mais deles. O tio da Vandinha também, esse cara chega, eu acho que foi a primeira vez que eu vi um sorriso, assim, de orelha a orelha da Vandinha, sério, ela ficou muito feliz e aquilo me deixou muito feliz. Isso tem que contar que ele ressuscitou a Vandinha. Então, assim, ele entrou só pra arrasar, ele entregou tudo, foi maravilhoso. Na verdade, eu vou colocar ele em sensacional, porque ele foi muito sensacional, sério, foi maravilhoso. Esse menininho aqui, que foi pra floresta sozinho, e eu já sabia que ele ia morrer, eu achei que ele entregou, mas faltou alguma coisa, porque ele é um personagem massa, sabe? Ele é um personagem que eu acho que tem uma dinâmica legal com a Vandinha. Tem um momento que a Vandinha faz aquele discurso falando que, ai, que trabalho é coisa de adolescente normal, que a gente não tem que se rebaixar a esse nível e não sei o quê. Mas aí a Vandinha foi. E aí ele ficou triste. O fato da Vandinha ter ido lá no hospital ver ele, foi uma coisa muito bonita. É um personagem muito massa, eu acho que ele entrou muito na vibe da Vandinha. Eu espero muito ver ele na próxima temporada, mas eu não acho que ele foi sensacional, né? Sensacional? Sensacional não. Gente, o Tyler. Cara, o Tyler. O Tyler foi sensacional, gente. Ele fez a Vandinha de besta. O cara fez a Vandinha de besta. Tá? O cara fez a Vandinha de besta. Ele foi sensacional. Porque ele entregou esse personagem que era, ai, não sei, não sei, de nada, ai, não sei o quê. E aí do nada, o cara era um monstro. E ninguém percebeu? E a Vandinha ficou com a cara no chão. Eu achei que ele foi sensacional. Eu acho que ele é um monstro que, sei lá, pra mim ele podia ter morrido nessa temporada, só que no final da série a gente vê que ele tá preso, né, no camburão. Sei lá, eu queria que o problema da próxima temporada não fosse ele, entendeu? Que fosse outra vibe, outra coisa, outra história. Teve momentos que eu achei que ele forçou meio a barra assim, sabe, com a Vandinha, de expor os sentimentos dele e tal. E aí a mãozinha caiu na conversa dele, porque foi a mãozinha que convidou ele pro baile. Então, assim, ele também fez a mãozinha de besta. Cara, sensacional. Me julguem, eu achei o personagem sensacional. Não quer dizer que eu gosto dele, mas eu acho que ele foi sensacional. A Vandinha, gente... O que vocês acham, né? Pelo amor de Deus, a Vandinha é sensacional. Gente, a Vandinha chegou no colégio querendo fugir do colégio, entendeu? E no primeiro episódio, ela já sacou que estavam querendo matar ela, já sacou que o pai dela tinha alguma coisa lá naquele colégio que ela tinha que descobrir. E assim, foram vários eventos no primeiro episódio que ela já decidiu que não queria fugir do colégio. Ou seja, é problema? Pois então eu vou enfrentar os problemas. É um monstro? Pois então eu vou lá e vou descobrir quem é o monstro. Ela descobriu? Não. Mas ela tentou. Se ela colocou o Xavier na cadeia, foi tentando acertar. Entendeu? Então assim, ela desenvolve muito durante a série. O relacionamento dela com o colega de quarto dela também. As duas são muito lindas. Ela vai aos poucos se permitindo, sabe? Sentir coisas bonitas. E elas têm uma troca muito legal. E por mais que ela finge que ela não sente as coisas, a amiguinha dela percebe que ela tá lá só se fazendo, velho. Tá se fazendo. Enfim, gente. Eu amei a Vandinha. Eu acho que esse ranking tá muito bem distribuído. Gente, esse vídeo aqui é só uma brincadeira, tá? Não fiquem afobados aí. Levem na esportiva. É isso. Beijo. Tchau. Até a próxima.